Qual é melhor, farelo de soja ou farelo de amendoim? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou usotecnista e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com esse desenvolvimento, sabe como? Então, simplesmente curtindo esse vídeo, simplesmente escrevendo em nosso canal se não é inscrito, simplesmente compartilhando essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso e simplesmente isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato a você. Professor, qual é melhor, farelo de soja ou farelo de amendoim? Primeiro, vamos lá. O que é o farelo de soja? O farelo de soja é o subproduto da extração do óleo do grão de soja. O farelo de soja é uma boa fonte de proteína para bovinos, professor? Sim, o farelo de soja é uma boa fonte de proteína para bovinos. O farelo de soja tem uma alta palatabilidade, é muito palatável, é muito apreciado pelo gado, pode ser utilizado como fonte de proteína em proteínados, em proteico energéticos, em ração de confinamento, confinamento a pasto, semi-confinamento. É o alimento proteico mais usado e mais importante na alimentação animal, mas também é o mais caro. O farelo de soja tem uma proteína de alta qualidade, com um bom perfil de aminoácidos essenciais. Então, é um alimento que vai ter uma proteína de boa qualidade, de alta qualidade, com um bom balanço, com um bom perfil de aminoácidos. Isso faz com que o animal ganhe mais peso, produza mais leite. Então, é uma proteína de alta qualidade, a do farelo de soja. E o que é o farelo de amendoim, professor? O farelo de amendoim é o subproduto da extração do óleo do amendoim. O farelo de amendoim é uma boa fonte de proteína para bovinos, professor? Sim, também é uma boa fonte de proteína para bovinos. O farelo de amendoim tem quase o mesmo teor de proteína que o farelo de soja. Eles são muito parecidos em termos de proteína. Olha só, o farelo de soja vai ter em torno de 45% a 50% de proteína bruta. O farelo de amendoim vai ter em torno de 48% de proteína bruta. Então, praticamente o mesmo teor de proteína. O farelo de soja vai ter em torno de 81% de NDT. O farelo de amendoim vai ter em torno de 77% até 80% de NDT. Então, eles são muito parecidos em termos de proteína e em termos de energia. O farelo de soja tem algum fator antinutricional, professor? Tem. A sojina é o fator antinutricional da soja. Essa sojina prejudica os bovinos, professor? Os bovinos adultos não. O que vai ter algum problema é com bezerros. Só que a sojina é destruída pelo calor. Então, quando você compra o farelo de soja, ele já vem tostado. Então, não tem mais sojina no farelo de soja. Porque o farelo de soja foi tostado e destruiu a sojina. E também a sojina é destruída, metabolizada pelos micro-organismos do rumen. Então, não tem problema nenhum. Você pode usar o farelo de soja para bezerro. Você pode usar o farelo de soja para vaca. Pode usar o farelo de soja para vaca leiteira, para vaca gestante, para vaca seca. Para animal em recria, para animal em gordo. O farelo de soja não tem nenhum problema. Porque o farelo de soja já passou por um aquecimento que destruiu o fator antinutricional. E mesmo assim, se fornecer a soja crua, o grão de soja cru para bovinos, os micro-organismos do rumen, destruem a sojina. Então, não tem problema. Tem alguma restrição usar farelo de soja para bovinos, professor? Não, nenhuma. Porque o farelo de soja já vem tratado e destruiu o fator antinutricional, que é a sojina. Posso fornecer para bezerro, professor? Pode. Posso fazer uma ração de creep feeding com soja, professor? Pode. Posso usar para vaca gestante? Pode. Pode usar para gado de leite? Pode. Pode usar para fazer suplemento proteinado? Pode. Não tem nenhuma restrição. Eu posso usar à vontade o farelo de soja para bovinos, professor? Não. Você não vai usar à vontade. Você vai usar como fonte de proteína para balancear a sua dieta. Porque se você usar à vontade, você vai dar um excesso de proteína para o gado. Isso também é ruim. Você vai balancear o seu proteinado, a sua ração, para que tenha o teor de proteína adequado, de acordo com a exigência do animal. Então, você pode usar o farelo de soja tranquilamente em proteínado, em ração de creep feeding, em proteínio energético, como uma fonte de proteína. Você não pode fornecer à vontade, porque o farelo de soja é muito caro. Então, você vai estar desperdiçando energia e também um excesso de proteína é ruim para o gado também. Professor, e o farelo de amendoim? O farelo de amendoim tem algum fator antinutricional? Sim. O farelo de amendoim pode vir contaminado com aflatoxinas. O que são aflatoxinas? O que é aflatoxina? A aflatoxina é uma toxina produzida pelo fungo aspergilos flavus, que desenvolve no amendoim. Só que essa toxina também pode ser produzida em outros alimentos, no milho, no farelo de soja. É só você armazenar de forma errada o farelo de soja e o milho, que também vai desenvolver o fungo. Mas o amendoim tem uma maior chance para desenvolver esse fungo. Então, o amendoim, às vezes, já sai do campo, já sai da colheita com o fungo. E aí, se você armazenar e não secar ele direito, pode desenvolver uma grande quantidade de fungo e produzir muita toxina. E pode ser prejudicial para o gado. Professor, eu posso utilizar farelo de amendoim em substituição ao farelo de soja? Sim, você pode. Você pode substituir o farelo de soja pelo farelo de amendoim, tranquilamente, em proteínado, em ração. Você tem que observar, são os teores de aflatoxina. Quando comprar o farelo de amendoim, veja ali o teor de aflatoxina. O Ministério da Agricultura e Pecuária tem um valor mínimo de 50 partes por bilhão de aflatoxina. Então, a partir, abaixo desse teor, desse valor mínimo, você pode utilizar para a alimentação animal. Acima, não. Então, tem que exigir aí essa análise de aflatoxina. Observar o teor de aflatoxina. Porque a aflatoxina causa muitos problemas para os animais. Pode causar até a morte. Então, professor, eu posso usar o farelo de amendoim para bovinos? Pode. Desde que você observe os níveis de aflatoxina. Porque é um problema que o farelo de amendoim tem. Vacas leiteiras, você pode usar em torno de 20% a 30% de amendoim na ração concentrada. E você pode usar esse amendoim em proteínado, em proteico energético, em ração de confinamento, ração de semi-confinamento, sem problema. Então, professor, qual que é melhor? O farelo de soja ou o farelo de amendoim? Nutricionalmente falando, o farelo de soja é melhor do que o amendoim. Porque tem uma proteína de melhor qualidade, uma melhor palatabilidade. Apesar do farelo de amendoim, tem quase o mesmo, tem praticamente o mesmo teor de proteína do farelo de soja. Amendoim e soja são muito semelhantes em termos de proteína, de teor de proteína e teor de energia. Então, se eu pegar a análise bromatológica, eles são praticamente semelhantes. Mas a proteína do farelo de soja é um pouco melhor. A palatabilidade dele é melhor. E o farelo de amendoim tem o problema das aflatoxinas. Mas, professor, eu posso substituir o amendoim pelo farelo de soja? Pode. Quando é que eu vou substituir o amendoim pelo farelo de soja, professor? Quando o preço do amendoim for mais barato que o preço da soja. Então, a questão aqui vai ser preço. O amendoim está com preço bom? Substitui o farelo de soja pelo amendoim. Questão de preço. Observando, é lógico, a questão da contaminação da aflatoxina no amendoim. Que é importante. Pode matar o gado. Então, qual é melhor? O farelo de soja é melhor do que o amendoim. Porém, se o preço do farelo de soja estiver mais barato que o farelo de soja, você pode substituir tranquilamente o farelo de soja pelo amendoim. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi importante para você, te esclareceu alguma coisa, te ajudou de alguma forma. Então, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal, chegou a hora de você mostrar sua gratidão. Apenas curtir no vídeo, que não paga nada. Dura um segundo para você curtir o vídeo. Se inscrever no nosso canal, demora dois segundos para você inscrever no canal. É só clicar e inscrever. Ative a notificação do sininho, que você vai receber os vídeos quando for lançado. Deixe seu comentário, se gostou. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da Pecuária Nacional, com o crescimento desse canal. E eu serei muito grato a você. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, sua fazenda, seus negócios. Que você venha prosperar aqui na Terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é natural. É dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima.